Olá! Como vai você? Cada vez melhor? Que bom! E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. O amor exigente sempre nos dá a chance de começarmos novamente. Seja bem-vindo a mais um encontro do EducaE, formação à distância. Meu nome é Maria Isabel Massoni e sou voluntária do AE de São José do Rio Preto, São Paulo. Vamos fazer a nossa oração da serenidade para o nosso querido padre Haroldo ao nosso lado. Vamos nos acalmar interiormente para pedir essa oração da serenidade, para pedir que tenhamos serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedem-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Começamos todas as nossas reuniões, como vocês já sabem, pela espiritualidade, que no amor exigente é pluralista. Eu escolhi para hoje, para esse nosso encontro, uma crônica do Rubem Alves, que tem o título do livro também. Ostra, feliz, não faz pérola. Rubem Alves é escritor, educador, psicanalista. E tem umas crônicas muito interessantes que servem para as nossas reflexões. Ele diz nessa crônica que no fundo do mar havia uma colônia de ostras e elas cantavam uma melodia maravilhosa, todas elas como um canto gregoriano. Todas elas cantavam felizes no fundo do mar, mas uma não cantava um canto feliz, uma tinha um canto triste, muito triste. Era diferente das outras. E aquelas que estavam alegres diziam que a outra estava com uma depressão muito grande. E Rubem Alves diz que não era depressão, era dor. Era dor porque um grão de areia havia entrado na casca, porque a ostra é muito fechada, havia entrado dentro dela e machucava, o grão de areia machucava a ostra que lá dentro estava. E para ela se defender dessa dor, ela soltava um líquido redondo, brilhante, reluzente, que foi redondo, e foi formando alguma coisa para lutar contra esse objeto, esse grão de areia que entrava. E ela se formou, então, uma pérola. E disse que um dia o pescador pescou, e quando ele pescou, as ostras vieram e ele fez uma sopa, inclusive a ostra da pérola. E quando ele foi comer a sopa que a mulher havia feito, a pérola bateu no dente dele e ele ficou muito feliz com a pérola. E ele disse que essa fábula, não é fábula, mas essa crônica, essa história serve para os humanos também. Nós temos que fazer as nossas pérolas, porque é a dor que faz a pérola. Nós rimos muito, nossos momentos felizes são muito gostosos, muito bonitos, mas eles não criam pérolas, eles não têm aprendizado. Nós temos o desfrutar dos momentos felizes, são os momentos de dores que nós temos as nossas pérolas, que nós aprendemos, né? Então, quando as coisas ficarem difíceis para nós, a gente tem que encontrar, entrar em contato com essa centelha divina que nós temos dentro do nosso interior, e que fará nós termos esperança para ficarmos mais fortes, mais seguros e experientes para enfrentar nossos problemas, né? Nós temos que descobrir quais são esses sentimentos, esses ingredientes que podemos usar para fazer a nossa pérola, né? Porque o que nós somos é um presente de Deus para nós, mas no que nos tornamos é um presente nosso para Deus. São as nossas pérolas, são as nossas pérolas, extraídas de nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, das nossas angústias, que nos tornaram mais fortes e que nós vamos oferecer ao nosso Pai no céu. Isso é espiritualidade. Oferecer essas pérolas nossas, nosso interior, para os nossos filhos, isso é espiritualidade. E o nosso princípio, o oitavo princípio, diz o seguinte, de uma crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança positiva. E esse princípio é esperançador, porque ele nos remete para o futuro. Hoje nós estamos administrando uma crise na nossa família, com os nossos filhos, por qualquer que seja o problema, né? Mas, se eu sei administrar bem essa crise, se eu sei fazer pérolas desses problemas, eu posso sim ter essa mudança positiva e eu posso ter esperança de que eu vou ultrapassar esse problema, que meus filhos vão me ver ultrapassando esse problema. Olha a figura que linda que é, né? A mudança positiva, o que que nasce, né? Essa possibilidade, essa flor é a possibilidade nossa. E aí vamos ver que crise no dicionário é resultado de uma mudança brusca, algo que desequilibra uma situação. Mas é interessante, eu trouxe para a reflexão, eu gosto muito de fazer essa pergunta, será que é um resultado, é uma mudança brusca mesmo? A crise é uma mudança, é o resultado de uma mudança brusca? Não que a gente tenha que duvidar de tudo que estiver instituído de verdades também, de valores, né? Nós não temos que duvidar. Mas, em alguns momentos a gente tem que pensar assim, será que é uma mudança brusca? Ou a crise que nós estamos, pela qual nós estamos passando agora, ela vem se instalando, ela vem aparecendo, ela vem dando sinais a tempos e a gente não percebe, a gente dá desculpas, a gente não quer ver, a gente não quer pensar naquela hora, não é? E a gente vai deixando as coisas se avolumarem. Então, porque a crise é um momento de grande perigo, mas, ao mesmo tempo, é um momento de grande oportunidade. É isso que está no ideograma chinês significando crise. Pode significar, dependendo do contexto, grande problema, grande perigo, mas também pode ser uma grande oportunidade. Por que ele pode ser perigo? Porque na crise, nós corremos o risco de ficarmos imobilizados e nos apegarmos a posturas que nada resolvem, que nada adianta. Olha a carinha desse gavião aí, chega de se fazer de coitado. Ele está um coitadinho. Por quê? Na crise, a gente faz o papel de coitadinho, a gente faz reclamações, a gente faz chantagens, a gente faz o papel de mártir, a gente acusa muitas pessoas, acusa a mulher, acusa os filhos, acusa a mãe da mulher, a sogra, a cunhada, a gente faz mil acusações, a gente fica imóvel, sem saber como agir, a gente se descontrola emocionalmente e nada adianta. Esse é o perigo quando a gente está na crise. Agora, a crise também pode ser oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade da gente refletir e analisar como é que nós estamos. Quem eu sou para passar, para administrar essa crise? Olha lá, nós estamos lá no primeiro princípio. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu posso? Quais as minhas habilidades? O que eu posso me descobrir? Quem sou eu? Como é que eu estou emocionalmente para administrar essa crise? Quais são os meus limites? E outra coisa muito importante, quando estamos numa crise, é a hora de realmente a gente parar, olhar para trás e pensar se a gente está realmente recolhendo aprendizados na caminhada que nós fazemos na nossa vida. Será que eu estou aprendendo com as coisas que me acontecem? Principalmente as ruins, aquelas coisas difíceis que exigem muito de mim. E que eu tenho que dar conta de me perceber por novos caminhos, com criatividade, com outras coisas para me ver. Por que a crise nos renova? A história da águia é muito bonita. A maioria já conhece, mas eu gosto sempre de contar. A águia vive 70 anos, desculpe. Quando ela está com 40 anos, ela está com o bico muito curvo, cresce muito o bico. As unhas, as garras estão grandes, as pernas muito pesadas. E ela tem dificuldades para agarrar as presas. Então, o que ela faz? Ela sobe para o alto de uma montanha e lá ela fica 150 dias. E lá ela bate o bico com muita força nas pedras até arrancar o bico. E ela espera nascer um bico novo. E com esse bico novo, ela arranca as unhas que estão grandes, ela arranca as pernas que estão grandes, demais e pesadas, impedindo o voo. E ela espera nascer tudo de novo. Depois de 150 dias, ela está pronta para voar. E aí ela vive mais 30 anos. Olha, ela está em crise. Ela fez a crise. Ela estava na crise. Ela administrou a crise e vai viver mais 30 anos. Então, a crise, muitas vezes, nos renova. Muitas vezes, não. Ela sempre nos renova. Ela sempre nos faz outros. A gente se descobre na crise porque a vida é pedagógica. Nós temos que aprender com ela. Nós temos que caminhar dentro da nossa crise não mergulhados sem saber o que fazer. Nós temos que caminhar dentro da nossa crise, abandonando a zona de acomodação. Muitos dizem zona de conforto. Não é conforto. É a acomodação. Está ruim, mas eu não tenho como sair. Eu não quero sair. Então, temos que caminhar dentro da nossa crise, abandonando a zona de acomodação para que a gente saia muito maior, muito mais forte do que nós entramos nessa crise. O lugar que não me apresenta desafios não me apresenta crescimento. E é verdade. A gente cresce na crise porque a gente se descobre mais forte. A gente se descobre outra. A gente se reinventa na crise. Que é isso que a crise faz com a gente. E onde não há desafio, há aquele horizonte tranquilo, está tudo bem, mas eu não me questiono. Eu não me transformo. Eu não me fortaleço. O grande desafio do ser humano é construir-se a si próprio. Cada um dá conta da sua vida, dos seus problemas e do crescimento com os seus problemas. Olha essa figura que bonita, essa escultura, né? Eu não me lembro o nome do escultor, mas ela é um homem se esculpindo. O grande desafio nosso é construir a nós mesmos, a nós nos construirmos. Porque esse é o grande desafio. O que a gente consegue, enfrenta nas crises? E aí tem a frase do Epiteto, né? O filósofo estoicista, que viveu em 50, 135 depois de Cristo. São as dificuldades que mostram os homens. São os momentos de dificuldade é que nós nos revelamos. Muitas vezes nos mostram, mas muitas vezes interiormente nós nos descobrimos também, né? São as dificuldades que fazem com que a gente se descubra. E a gente se descobre fazendo outras coisas e não fazendo mais o mesmo. Porque as coisas não mudam se sempre nós fazemos a mesma coisa. Quantos pais dizem assim, olha, estou cansado de falar, eu já falei tudo o que tinha que falar, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu falo sempre a mesma coisa, mas não adianta, meu filho não escuta, meus filhos não fazem, meus filhos não me respeitam. Olha, se você está falando sempre a mesma coisa e conseguindo sempre os mesmos resultados, obviamente você está numa crise e tem que fazer diferente. Então, a crise traz a criatividade que nasce dessa angústia de você não saber o que fazer. Nós descobrimos novos caminhos e nos reinventamos. É na crise que a gente se descobre, é na crise que nos construímos. Por quê? Quem atribui seus fracassos a essa crise, violenta seus próprios talentos e respeita mais seus problemas do que as soluções. Eu digo sempre isso nas minhas palestras. Não podemos permitir que os nossos problemas, as nossas crises, sejam maiores que nós. Nós temos que ser maiores que elas. Nós temos que administrá-las. Nós temos que olhar de cima para elas. Porque nós podemos. Nós temos todo o potencial para desenvolvermos, para crescermos e nos fortalecermos com a crise. Porque é na crise que aflora o melhor de nós. É na crise que aflora o melhor. Se você deixar a crise aflorar o seu pior, é porque você não caminhou nada. E eu acho bonito essa figura do Kintsugi. Kintsugi é uma arte japonesa de apreciar as imperfeições. As imperfeições. Essa é uma tigela que foi quebrada e ela foi colada e nas rachaduras foi colocado pó de ouro. Isso é o Kintsugi. Kintsugi. Difícil de pronunciar. Kintsugi. Conta a história que no século XV, um shogun, que era um comandante de exército, um dono de terras, ele quebrou uma tigela chinesa e mandou para a China, ele era japonês, mandou para a China para consertar, para fazer o melhor. E quando chegou, veio com uns arames muito feios, uns remendos muito feios. E ele deu para os artesãos japoneses para fazerem o melhor, darem uma estética naquela tigela chinesa. E eles, ao invés de esconderem a rachadura, eles evidenciaram as rachaduras com ouro. E é essa a metáfora do Kintsugi, que é dar importância na resistência e o amor próprio frente às adversidades. Nós temos que mostrar, sim, que nós passamos por sofrimentos, mas o que nós nos tornamos, qual é o ouro desse sofrimento que ficou marcado em nós? Qual é a pérola aqui que nós podemos oferecer? É linda essa imagem. E como enfrentar a crise? Como enfrentar uma crise? Algumas questões são interessantes para a gente poder levar nessa consideração de enfrentamento. Quando a gente está em crise, muitas vezes a gente fica bravo, fica nervoso, fica rancoroso, fica com vergonha. São sentimentos tóxicos. Então eu pergunto, quais são os pensamentos que você quer que o acompanhem nesse processo de enfrentar a sua crise? São pensamentos de amorosidade ou não? São pensamentos de paciência? São pensamentos de análise, de diálogo, de concordância, de harmonia, de procura de uma solução, mesmo que seja pelo enfrentamento da crise. mas eu não estou com sentimentos tóxicos. E quanto tempo você está dedicando a você? Você está se preocupando com você? Você está cuidando de você? Ou você está vivendo as 24 horas o teu problema, a sua crise? Você tem que pensar em você. Porque você tem que se distanciar um pouco daquilo que você olha, do seu problema, para que você possa analisá-lo melhor. Claro. E outra coisa, quando as pessoas estão em crise, têm um problema, e estão angustiadas, e querem resolver, e não sabem por onde começar, eles ficam desnorteados, sem saber o que fazer. e acabam fazendo um monte de coisas todos ao mesmo tempo. E acabam saindo de uma rotina. Mas os filhos estão vendo. Os pais estão com problema, mas eles estão levantando de manhã, eles estão colocando café da manhã, estão tomando café da manhã com os filhos, estão levando os filhos para a escola, estão fazendo almoço, estão arrumando a casa, estão saindo para o trabalho, estão lavando roupa, estão se cuidando. Os filhos estão vendo isso. A crise existe, mas a rotina está segurando. também. Porque nós não podemos esquecer que nós temos que viver. As pessoas da casa têm que viver. Você está transferindo responsabilidades, ou você está assumindo mais? Você acaba assumindo um monte de responsabilidades que não são suas. Tem alguém ou algum grupo com quem você possa contar, você possa falar de suas dúvidas e inseguranças? Tem alguém, algum grupo com quem você possa falar? Nós temos o amor exigente, nós temos amigos, nós temos entidades religiosas, nós temos psicólogos, nós temos muitas pessoas que podem nos ajudar nas nossas inseguranças. Ou eu agarro, ou eu me agarro a verdades e tenho medo de mudar. Eu falo, não, é assim, eu sempre aprendi desse jeito, eu sempre fui assim, eu vou fazer assim, isso é desse jeito, e não começa a ver outras verdades, ver novos caminhos. E uma coisa muito interessante também, que às vezes acirra, aumenta as nossas crises, é o tratamento que nós damos ao nosso filho, o neto, o aluno, não de acordo com a idade que ele tem, mas sim de acordo com a idade que a gente acha que ele tem. Então, por exemplo, não que a gente acha que ele tem, mas a gente trata um filho de 15 anos, adolescente, já a caminho de construir suas responsabilidades, de construir sua autonomia frente ao mundo, a gente trabalha, trata esse filho de 15 anos como se ele tivesse 5 anos e faz tudo por ele, e acha que ele não é capaz de fazer as coisas, como é que você está fazendo esse tratamento? Muitas vezes, é isso que eu falei no início, as crises vão se avolumando em pequenas situações e a gente não vai percebendo, né? Então tem que tomar cuidado, porque a crise de autoridade começa em casa, quando nós temos medo de dar ordens, limites e até castigos aos filhos. Isso é de Lia Luft, desculpe a Lia com Y, mas depois eu vou corrigir. Nós temos, até mesmo, nós temos medo de dar ordens, limites e até castigos, e não estou falando em castigos físicos, mas sanções mesmo, né? Sanções mesmo, tá? A crise começa aí. Evitar crises é estagnar o desenvolvimento dos filhos e dos pais. Evitar crises é estagnar o desenvolvimento dos filhos e dos pais. Quantas vezes nós colocamos, instalamos crises, porque nós temos dificuldades, não instalamos crises, desculpa, né? Nós não instalamos crises, porque nós temos dificuldades em dizer não. Então a gente prolonga, facilita comportamentos não bons dos nossos filhos, porque nós temos dificuldades em falar não. Nós temos que fazer uma crise, sim, com o não que a gente fala, porque é disso que vai surgir uma outra situação positiva. Nós temos dificuldades em impor caminhos coerentes com os valores que norteiam as relações familiares. Muitas dificuldades, nós temos que ver isso daí. O que é que nós queremos para a nossa família para que eu possa impor esses caminhos, né? E muitas vezes eu tenho dificuldade em criar crises construtivas que são realizadas com autoridades. Então, se eu tenho autoridade, se eu sou maior do que a crise, se eu quero conduzir meus filhos para um lugar de cidadania, de escolhas saudáveis, de pessoas decentes, dependendo do comportamento deles, eu tenho que criar sim crises que vão construir que eles, que os filhos percebam que essa crise instalada, eles percebam que eles estão errados. Essa é uma crise construtiva. Por quê? Criando filhos em crises, né? Construtivas, eles vão chegar a falar não para as coisas que vão fazer mal para eles. Eles vão entender, eles vão saber escolher fazer escolhas saudáveis. O não mais educativo é aquele que conseguimos que o jovem pronuncie para si mesmo. Essa é uma frase do Neube Brigagão. Era um professor maravilhoso, foi presidente da federação. Então, esse não aí, não sou eu que estou falando para o meu filho. É de tanto eu falar os verdadeiros nãos nos momentos corretos, adequados, o meu filho aprendeu a dizer para ele mesmo o não quando a escolha não seria saudável para ele. Isso é o que há de melhor. E para administrar a crise, o amor exigente tem essa palavra aí que é mnemônica, é muito interessante. DeFi Forex. O D é define o alvo. O que você quer trabalhar aí na sua crise, na sua casa? Defina o alvo. É o seu filho que você quer fazer? pegar primeiro? Então, tá bom, meu filho está me dando problemas, eu vou falar primeiro com o meu filho. Na hora de falar, fixe prioridades. Você vai falar tudo de uma vez? Ou o que você vai selecionar para abordar primeiramente? Qual é a sua prioridade? E para falar, depois que definiu o alvo e estabeleceu a prioridade, formule um plano. Quando é que eu vou falar? Como? que hora e que momento que nós estaremos? Depois que você fez esse plano, execute. É simples, não é difícil. Você tem que ter a força e a segurança para nessa crise fazer essa administração com o DeFi Forex. DeFi Forex te ajuda, te ajuda a executar. O que pode acontecer? Ah, não deu certo. Tá bom, faz outro plano, faz outra coisa, mas não esmoreça, não desista, resista, persista, porque é aí que a gente vence. E, finalmente, eu digo, na crise, o que você tem que fazer? Se estiver em dúvida, na dúvida, procure orientação e apoio. Você tem apoio e orientação no amor exigente, em vários outros grupos, em amigos que já passaram por isso, em pessoas mais velhas, instituições religiosas, procure orientação e apoio. Não tenha vergonha, não tenha medo. Agora, se você tiver certeza do que fazer, cumpra o que você combinou consigo mesmo, na sua meta. Não, eu vou fazer isso, eu decidi. Você está pronto para bancar a sua decisão? Estou. Então, vá, cumpra, na certeza, cumpra. E aí, gosto muito desse provérbio chinês, que os pássaros da preocupação e tensão voem ao redor de sua cabeça, isso você não pode mudar. Claro que não, eles vêm. Agora, que eles façam ninhos em seus cabelos, isso você pode impedir. Você pode impedir administrando a sua crise. Você, não pode deixar fazer ninhos em seus cabelos, que seria a sua zona de acomodação. Porque problemas você sempre vai ter. Nós sempre temos. Crises nós sempre temos. Mas nós temos que enfrentá-las todas. Agora, gostaria de falar a vocês sobre o oitavo princípio ético, que diz o seguinte, manter o caráter de grupo leigo e voluntário. O importante nesse princípio é a cooperação entre as pessoas. a cooperação entre as pessoas, sejam quais forem. Lá nós não temos graduação, de autoridade de graduação. Nós não temos médicos. Ninguém tem que saber quem é o médico, quem é o psicólogo, quem é o empresário, quem é o diretor. Não, lá nós somos todos iguais. Lá nós somos pessoas nos partilhando, nos ajudando numa proposta de auto e mutua ajuda que é do amor exigente. Então, não pode existir autoridade de graduação. Todos somos iguais. E a grande pergunta é, como você se relaciona com os diferentes níveis socioculturais e profissionais das pessoas de seu grupo? Você faz diferença? Você gosta mais de falar com o médico do que com a empregada doméstica que também é voluntária? O que que você vê de experiência na vida de cada um? É importante que a gente pense sobre isso. Agora nós passamos para as orientações para os voluntários do EducaE. Essa é uma parte que nós falamos para o voluntário que vai trabalhar com o participante em sala. O objetivo desse princípio, que é a crise, administrar a crise traz a possibilidade de mudança, um princípio esperançador. O objetivo que você vai entrar com o voluntário em sala para trabalhar com o participante é perceber se o participante aprendeu ou está aprendendo a lidar com as situações de crise dele, vislumbrando o quadro da superação dessa crise. Esse é o objetivo principal. E esses conceitos você tem que saber, por exemplo, ele está mudando, ele está passando, vendo todos os princípios do primeiro, segundo, terceiro, ele está mudando, ele está mudando para gerenciar as crises deles, ele está fazendo um processo processo de mudança cumprindo suas metas, no gerenciamento das crises, ele está definindo seus alvos e as suas prioridades, que nós já falamos, ele está tendo autonomia, ou seja, as rédeas da sua própria vida para poder gerenciar as suas crises, para poder ser forte e criativo nas suas crises, ou ele está codependente da família, dos filhos, e ele está inseguro ainda, alguma coisa o prende. Então, o voluntário de sala tem que perceber como que o participante está caminhando no programa do Amor Exigente. E na partilha, o que nós temos para orientar a partilha? Muito interessante, eles trazem a experiência da semana, mas também nós tiramos aqui quatro questões da apostila dos 15 encontros, né, que faz o curso Educaer, né, a partir dela se faz o curso Educaer. Eu escolhi essa primeira questão, qual é a diferença entre agir e reagir? Quantas vezes nós vemos o pai, a mãe e o adolescente brigando como se fossem três adolescentes? Não é? Eles estão reagindo apenas, não estava adiantando nada, não está administrando crise, né, estão só nadando nas águas da crise, gritando cada um mais do que o outro e não está adiantando nada, que estão reagindo. Agora, a diferença entre agir é outra coisa, né, agir é não ser adolescente, é ser pai, é ser mãe, é ser pessoa responsável por aquele adolescente e que vai fazer determinadas coisas se o adolescente não se submeter às regras da casa. Muito simples, ninguém está dizendo para ser autoritário, mas que nós temos que ter autoridade para que eles possam perceber o que eles têm que fazer. Outra pergunta, quando uma crise pode ser instalada por você em relação ao comportamento do seu filho? Pense sobre isso, pense em como está a sua casa, a sua vida com seus filhos, quando é que uma crise pode ser instalada por você? O que você pode dizer de não nesta semana para que você instale uma crise com seu filho? É com o uso abusivo do celular dele? É com a não obediência de colaboração em casa? O que você vai fazer para instalar uma crise para que ele possa aprender? Quais são as prioridades que você estabeleceu na última crise pela qual você passou? É interessante você pensar, né? Eu tive prioridades, eu estabeleci prioridades ou eu fui fazendo atabalhoadamente tudo de uma vez? como está o seu dia inteiro quando você está em crise? A crise está presente em todos os seus comportamentos? Está presente em todos os seus comportamentos a crise? Precisa pensar. E, finalmente, qual é a sua meta para essa semana? Depois que você refletiu sobre essas questões, refletiu sobre a palestra que ouviu, então, qual é a sua meta para essa semana? Voluntário, você tem que pedir a meta para o seu participante. O participante não pode sair da sala, do final da reunião, sem ter colocado a meta que ele quer fazer daquela semana, porque senão ele não caminha, senão ele não muda, senão o participante não é ajudado, não é? Porque ele se compromete com o grupo em fazer em fazer aquela meta. Então, finalizando sempre a reunião, qual é a sua meta para essa semana? Lembrando que a meta é um degrau por vez para chegar no objetivo final. E aqui, então, meus queridos, eu termino a nossa conversa, espero que tenha ajudado, agradeço muito e até a próxima! Tchau!